Aula 3.1 Conteúdos Escola platônica Doutrinas principais O dualismo A dialética e a política Habilidade Perceber que o caminho do conhecimento deve passar das opiniões sombras para o conceito conhecimento reflexivo Boa tarde, professores, professoras, alunos Vamos então dar continuidade a esse processo de reflexão sobre a filosofia que nós estamos fazendo aqui nessa aula no conteúdo de filosofia Certo? Começando então com a nossa revisão Então ontem nós vimos na aula, na primeira aula que eu ministrei Nós vimos a questão da passagem do mito à razão Isto é, no surgimento da filosofia Nós vimos que a filosofia surge a partir do momento que o homem abandona o mito E passa a perceber e a discutir a realidade, o mundo real a partir da razão, do logos Não é isso? Certo? Vimos também, trabalhamos também a questão do método socrático Como vimos aí, Sócrates como filósofo Importante na filosofia grega e na filosofia ocidental Porque ele é o divisor, como a professora falava, que ele é o divisor de água Porque a filosofia vai ser tratada assim Antes de Sócrates, com Sócrates e depois de Sócrates Então, aqueles que vieram antes deles são chamados de pré-socráticos Depois, aqueles que vão, a filosofia clássica com Sócrates e depois os pós-socráticos Certo? Muito bem Vimos então aí que ele traz o método chamado de ironia e maieutica A ironia é o método de interrogação Onde o filósofo vai interrogando o indivíduo Até ele secar os seus argumentos e perceber que ele nada sabe E a maieutica, que é tirar de dentro Como a questão do parto, você vai parir a ideia Tirar de dentro Dar à luz No sentido mesmo de parir, de você dar à luz a algo Então, dar à luz ao conhecimento Então, vendo essa nossa revisão Vamos então para o nosso desafio do dia Com o nosso Platão de hoje Realidade, como discernir? O que é mais real? A paisagem que serve de inspiração ao pintor ou ao quadro do pintor? Costumamos associar o termo realidade ao que existe de fato Normalmente, realidade refere-se a tudo que existe fora da consciência humana Neste sentido, tanto o quadro quanto a paisagem são reais Mas, se eles são reais, qual é o mais verdadeiro? Muito bem, então a gente leva esse questionamento para vocês O que é a realidade? Durante a nossa aula de hoje, nós vamos tentar responder essa questão Vamos lá então? Muito bem, então vimos aí o desafio do dia E a nossa aula vai caminhar, se desenvolver dentro dessa questão aí Só que qual é o filósofo que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com as ideias de Platão Quem foi Platão? O Platão foi um discípulo de Sócrates Nós vimos ontem, a professora Érica trabalhou com Sócrates Esse grande filósofo Filósofo que é o divisor de águas da filosofia grega E por conseguinte da filosofia ocidental Essa pessoa importante Um ser humano fenomenal Uma pessoa que tem, que trabalha, que busca desenvolver a capacidade do ser humano De raciocinar, isto é, de pensar sobre si De pensar sobre a vida De buscar refletir a realidade que está aí Então, por isso ele foi, como vocês viram ontem O Sócrates foi assassinado Exatamente pelas suas ideias Porque segundo a sociedade dele Ele era um camarada que distorcia a juventude E um dos seus discípulos, daquelas pessoas, daqueles seguidores O discípulo é aquele que segue as ideias do seu mestre É Platão E nós vamos ver então como que Platão vai trabalhar essa questão da realidade Essa questão das ideias Então o Platão, ele trabalha com a ideia do dualismo Ele é um dualista O que significa o dualismo? É que na concepção de Platão O mundo, ele se dá em dois campos Se dá em dois campos O que ele chama de O mundo sensível, o mundo das ideias E o mundo real Assim como o corpo, assim como o corpo humano Segundo ele, está dividido entre corpo e alma O mundo também está constituído dessa forma O que ele chama de mundo das ideias E o mundo real O mundo sensível Então o ser humano é composto de um corpo Que ele chama de corpo físico Que é material, imperfeito e mortal Então essa é uma ideia interessante De vocês anotarem Que na filosofia, na ideia, no pensamento platônico Ele vai sempre colocar essa divisão E colocando como que o mundo O mundo real Ele é imperfeito Ele é mortal Já a alma A outra parte que compõe o corpo A alma Ela é Perfeita É perfeita Então veja Essa é a ideia que nós temos aí de Platão Quando nós vamos É interessante a gente perceber isso Quando nós trazemos aqui Para a própria Religião cristã Católica Que tem muito de Aristóteles Que vocês vão ver mais tarde De Platão Quando a gente também A nossa A nossa religião católica Durante muito tempo Ela concebeu isso Como que o corpo Sendo o pecado E a alma Que é a perfeição Então o corpo A matéria É algo que Que é o imperfeito E nós temos que lutar Para sair desse corpo Que é um corpo mortal Que é um corpo imperfeito Para Atingir A salvação Com a nossa alma Então veja Essas ideias Como elas estão ainda Elas permeiam a nossa sociedade A gente diz assim Muitas vezes você pergunta Professor Mas por que eu tenho que estudar filosofia? O que eu tenho a ver com esses caras? Com esse Platão? Com esse Aristóteles? Com esse Sócrates? Lá da Grécia Antiga? O que eu tenho a ver com isso? Será que nós não temos nada a ver? Será que a nossa maneira de pensar hoje A nossa maneira de ver a realidade Ela não tem nada a ver Com esses camaradas? Será que nós não estamos usando Sem saber Nós estamos usando Exatamente o seu pensamento Nós estamos usando as suas ideias Quando nós tratamos De corpo e de alma De corpo como pecado Corpo como algo ruim E a alma como a perfeita A alma que vai para o céu A alma que se salva Que eu tenho que sair desse corpo Desse corpo imortal Desse corpo pecaminoso E então atingir a perfeição da alma A gente não pensa assim? A nossa religião não ensina Nós pensarmos assim? De onde vem isso? Está baseado no Platão Porque os teólogos da Igreja Católica Eles se fundamentaram No pensamento desses camaradas Provavelmente do Platão E do Aristóteles Para trabalhar essa questão Da vida religiosa Do corpo, da alma Na nossa vida E nós somos influenciados por isso Muitas vezes até sem saber Mas nós estamos usando Então essa dualidade Esse dualismo Nós somos assim O pecado, o amor A salvação, a morte Veja, tudo tem dois lados O bem e o mal O perfeito e o imperfeito O céu e a terra Não é isso? Então é esse o dualismo Quando nós falamos de dualismo Nós estamos falando de dois Duas coisas Dual É dois Então corpo e alma Perfeito e imperfeito Não é isso? Muito bem Então para Platão Não se pode pensar O ser humano Apenas como corpo Nem apenas como alma Ele é a ligação Indissolúvel Entre os dois Então Nós não somos Só corpo Nós não somos Só alma Nós somos Uma coisa Mas que é composta Por essas duas Outras coisas Que é composta Pelo corpo E pela alma Então nós somos um Ao mesmo tempo Que somos um Nós Estamos aí Envolto Nessas duas Nessas duas coisas Que é o corpo e a alma Mas eles Para você ser Você precisa Dos dois Muito bem Então Continuando ainda Nessa reflexão De Platão Trazendo para Nossa 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 reflexão aqui A vida intelectual Segundo Platão É uma Conversão da alma Que busca Purificar-se Tomando Consciência Em si mesma Das Das verdades Eternas Veja aí Libertando-se De todos os Dogmas Das ilusões Do mundo Aparente Então o mundo Aparente O mundo real É o mundo Da mentira Entre aspas Colocar mentira Aqui entre aspas Porque segundo ele Isso que nós Estamos vendo Pode ser Que não seja real Então é Essa É a O pensamento Platônico Essa dualidade Entre corpo e alma Então a vida intelectual É uma conversão Da alma Então quando o indivíduo Quanto mais o indivíduo Se aperfeiçoa no conhecimento Na intelectualidade Mais ele se purifica Mais ele se purifica Então ele busca A purificação Através do aperfeiçoamento Do conhecimento Da razão Buscando Então veja aí Tomando Consciência em si mesma Das verdades eternas As verdades eternas São aquelas que existem No mundo das ideias Que existem No mundo Da razão No mundo da perfeição Não é isso? Libertando-se De todos os dogmas Os dogmas São aquelas verdades Que nós acreditamos Das ilusões Do mundo aparente Então veja aí Esse esquema Que traz aí Uma estrutura platônica De ver o ser Então a alma Está onde? Está na razão A alma Ou o princípio Racional Ou intelectual Ele existe aqui No mundo das ideias Então no corpo Nós vamos ter A alma Ou o princípio Irracível Ou colérico Onde nós temos aí O ódio A raiva As coisas Que acontecem aqui No nosso corpo Parte do corpo Também assim como A parte Da concupiscência Ou Daquilo que é Desejante Daquilo que é É É No sentido mesmo Da Do que é ruim É Dos sentimentos Das Das suas sensações Dos desejos Né Até no caso aí Do desejo sexual Está Para ele Está presente aí Então veja como Que é estruturado Para ele Né A questão do ser humano Então Dentro dessa Dessa visão platônica Ele vai então Colocar o mundo Dividido Em dois Dois mundos Na realidade Né Então o dualismo Platônico Ele vai dividir o mundo Em dois Em dois pedaços Em duas partes Né O mundo Que ele chama de mundo sensível Ou mundo real Que é Onde nós habitamos São as coisas Né Que estão aí Presente Né A nossa casa O rio A floresta A terra As coisas E o mundo Inteligível Ou o mundo Das ideias Mas o que Que é importante Nesse Nesse pensamento De Platão Né Nessa Nessa forma De conhecer o mundo De Platão É que Pra ele Tudo já existe De antemão No mundo das ideias Né No mundo das ideias Nós temos Nós concebemos O mundo real No mundo da ideia Primeiro Nós temos O mundo Das ideias Depois O mundo real Então assim A ideia Por exemplo A ideia de cadeira Então só existe A cadeira Observe Na sala de aula De vocês Essa cadeira Uma cadeira Que tem aí Na sala Antes de você Antes de ela existir Como cadeira Materialmente Né Materializada Ela existiu Na minha No mundo das ideias Na minha Na minha mente Eu já Concebi Aqui Eternamente Na nossa Na nossa mente Ela já está concebida Essa ideia De cadeira Por isso que Quando eu vejo Eu digo Isso é uma cadeira Né Veja então É esses dois mundos Então Ele vai dividir O mundo em dois pedaços De dois lados O mundo que ele chama O mundo das ideias E o mundo O mundo real O mundo dos desejos Vamos lá então No esquema Que nós vamos então Ver Visualizar melhor Isso aí Vamos lá Então veja aí Então no primeiro plano Nós temos o mundo Metafísico O que é o mundo Metafísico É o mundo que está Para além da física Para além do físico Para além da matéria Lembra do físis Né Que nós trabalhamos ontem Físis Os filósofos Chamados de Fisicistas Né Que trabalhava a natureza A questão do mundo real Buscavam Discutir Refletir sobre a natureza E a metafísica O metafísico É aquilo que está Além do físico Acima Para além De Né Então aí é o mundo Que ele chama de mundo Absoluto das ideias E da essência Lá onde tudo é concebido Onde tudo é idealizado Onde tudo é feito Onde tudo é concebido Né Então Tudo é físico Tudo é fixo Tudo é perfeito E aí então nós temos Um mundo insensível Que é o mundo das ideias Lá onde tudo é concebido Onde está a perfeição Né Aí está a perfeição O mundo das O mundo real É o mundo imperfeito É o plano físico É o plano real É aquilo que eu posso ver Né Que pode Pode ser apenas uma ilusão Do que eu acho que é Então o mundo Relativo dos sentidos da forma Aí a ideia Que eu tenho Por exemplo De cadeira Ela vai se dar forma Nessa cadeira Que vocês têm aí Sentado nela Na sala de aula Mas ela foi concebida Aqui Né No mundo das ideias Eternamente Ela já está concebida Na minha Na minha mente Né No mundo das ideias Então esse mundo É o mundo sensível Onde tudo é mutável Tudo é imperfeito Então o mundo das O mundo real Segundo ele É o mundo da imperfeição Onde as coisas Acontecem E que pode ser Apenas uma ilusão Apenas uma Uma não realidade Né Vejam É Professor Mas é complicado Esse negócio Né É E não é Né Porque Se você observar Ele vai então Colocar A nossa vida O mundo Tanto o mundo O universo Como A vida Humana Nesses dois planos Né Algo Que é Perfeito Que está aqui Na nossa mente Concebido Desde sempre Né E o mundo real Onde as coisas Acontecem Onde aquilo que foi Concebido anteriormente Na minha mente Ele vai se tornar Realidade Na prática Então aí No caso Da cadeira De uma mesa Tudo aquilo que existe Né No mundo real Foi concebido Eternamente Na minha mente Porque A mente Humana Ela já traz Toda essa Toda essa Concepção Todas as ideias Das coisas Né Muito bem Então Vamos continuar Refletindo Nesses dois mundos De Platão Então o mundo Visível E o mundo Inteligível O mundo Visível É aquele Que eu vejo Por exemplo Por exemplo O sol Eu posso ver O sol Vejo a luz Mas eu vejo Então a partir Do que A partir Da visão Do meu olho Eu posso ver Então o que Os objetos As coisas Né Ele vai Então Aparecer E o mundo Inteligível É o bem em si É a verdade O ser Né A verdade Então onde Que se concebe As coisas No mundo Inteligível Ele é Concebido Na mente Então veja Na visão Eu posso olhar E ver o objeto Mas esse objeto Ele foi concebido Na minha mente Né Na inteligência Organizativa Então eu vou Entender O que é aquilo O que é O objeto Que está ali Certo Nós vamos então Passar uma Uma Um videozinho Aí Uma Que vai mostrar Essa Como que O Platão Concebe Essa questão Do mundo Do mundo Das ideias Observe aí Veja Árvore Quando você Pensa em árvore Você pensa Nessa árvore Que está aí Né Ela está Materializada ali Só que Na concepção Platônica Ela já Existe Na minha mente Ela já foi Concebida Anteriormente Na minha mente Por isso Que quando eu Vejo Esse negócio aí Eu chamo de árvore Olha é uma árvore Não é isso? Mas Ela só Ela só é Árvore Materializada Porque eu já Concebi Antes Essa ideia Na minha mente Né Olha aí Ela passou Já não está mais Existindo Cadê a árvore Que estava aí Né Então veja Assim como pode ser Com uma cadeira Com uma mesa Com um objeto Qualquer Não existe Sem antes Eu ter concebido Na minha Na minha mente Vocês vão ver Que tem outros teóricos Tem outros filósofos Que vão discutir isso Né Que vão rebater Platão Vai dizer Não Não é bem assim Então observe aí Né Olha aí Então a gente concebe Concebe a árvore Na nossa mente E no momento que eu vejo Eu chamo isso aí de árvore Né Vou chamar sempre de árvore Não vou chamar isso aí de cavalo Vou chamar de cavalo Vou chamar isso aí de mesa Vou chamar isso aí de canoa Vou chamar de remo Não Vou chamar de quê? Vou chamar de árvore Por quê? Porque ela já existe Na minha concepção Na minha mente Desde sempre Né Então quando eu vejo Ela se materializa Então aí Em forma de árvore Porque ela já existe Ela já foi concebida Desde sempre Ad eterno Né Na minha Na minha mente Então por isso que ela se materializa aí Certo? Então essa É a questão do mundo das ideias E No mundo das ideias de Platão No mundo das ideias E no mundo real Continuando nessa reflexão Pra gente Ilustrar melhor Né Essa questão Vamos ver aí Então Olha aí O dualismo platônico O mundo inteligível O mundo inteligível Ele é perfeito Ele é eterno Porque ele já está concebido Ad eterno Né Ele é verdadeiro E Não há transformação A árvore Vai ser sempre árvore Eu não vou poder Fazer dessa árvore Que ela seja Uma canoa Né Eu vou pensar assim Vou pensar numa Numa árvore E aí vou ver uma canoa Não Não posso Porque ela é Árvore na concepção Então É a essência do ser A essência do ser Ela está então aí Nesse mundo inteligível Veja A essência Aí nós estamos vendo Um cão A essência Nós estamos vendo Então a essência De cão Que ela vai então Se materializar Na Canicidade Né Canicidade Quando eu vejo Qualquer um outro animal Que seja da espécie Canina Eu vou então Qualificar Como Como um cão Não como uma vaca Né Então na minha concepção No mundo inteligível O cão Ele já existe Desde sempre Né Já existe Desde sempre Então A realidade Quando eu vejo lá Um É apenas Uma cópia Né O cão é apenas Uma cópia Daquilo que está Concebido na minha mente Né Então no mundo sensível O mundo sensível Ele é imperfeito Ele é corruptível Porque ele pode Ser destruído Ele é falso Ele pode ser Falseado E aí Ele tem uma Transformação Por quê? Porque ele é matéria Lá no mundo sensível Ele é essência A essência Da coisa Né Então a essência De cão A essência De cavalo Né A essência De vaca A essência De árvore Está aí na Na No mundo das ideias Está a essência No mundo material Está a materialidade Então ele traz Essas Fazer para aquele mundo Pode ser diferente Ele pode ser de outras De várias espécies Né Ou de várias raças Melhor dizendo Mas ele é um cão Ele não é um gato Ele é um cão Né O mito da caverna Que é importantíssimo Dentro dessa discussão platônica Imagine prisioneiros Que passam as suas vidas inteiras Amarrados em uma caverna Foram amarrados De forma Que não conseguem olhar Para trás Apenas para a parede Em sua frente Em suas costas Está uma fogueira E entre eles E a fogueira Há um caminho Imagine Que diariamente Uma variedade De objetos Passam pelo caminho E evidentemente As pessoas Que conduzem Suas vidas Suas formas Criam sombras Curiosas Na parede Este É o único mundo Que os prisioneiros Jamais Conheceram As sombras E os ecos E os ecos De objetos Que nunca Viram Agora Imagine que um dos prisioneiros É libertado Depois de algum tempo Se adaptando A forte luz O prisioneiro libertado Irá começar A vivenciar O mundo Pela primeira vez E não se parece Com nada Do que ele Poderia Imaginar Com sua nova percepção Sobre o mundo O homem Evidentemente Quer voltar E compartilhar Suas incríveis Descobertas Com seus Antigos amigos Mas os prisioneiros Não conseguem Reconhecer O seu próprio Amigo Ele se parece Como todas as Coisas Sua voz É um eco Distorcido E seu corpo Uma sombra Grotesca Eles não conseguem Entender Sua fantástica História Sobre o mundo Fora da caverna Para eles Isto nunca Existirá Mas isto Evidentemente Não torna O mundo Fora da caverna Menos real Então o que Que o Platão Ele quis Nos ensinar Com o mito Da caverna Pergunto a vocês O que Que ideia Nós podemos Tirar disso aí Qual o ensinamento Que nós tiramos No mundo Do mito Das cavernas O mito Da caverna É Uma leitura Do mundo Real Onde Platão Vai Vai fazer Quem são os prisioneiros Quem são os prisioneiros Então os prisioneiros São os homens Comuns Que estão Na escuridão Da caverna Então o que Que é O que que é A escuridão Da caverna A escuridão Da caverna É o não conhecimento É a ignorância Essas pessoas Não se perguntam Sobre o mundo E estão Acomodadas Aceitando As coisas Como elas são Então As pessoas Vivem ali dentro Segundo eles As pessoas Vivem prisioneiras Elas só veem Apenas a sombra Das coisas Elas não veem As coisas Como elas são Porém Elas não se questionam Sobre isso Não perguntam Por que que acontece assim Então essa é uma É uma realidade Então os prisioneiros Somos todos nós Somos todos nós Os homens Que não Queremos Ver a realidade Quem é o homem Liberto Quem é aquele Que se libertou Da caverna Os filósofos Quem é o filósofo O filósofo É aquele que Que busca O conhecimento Que ama O conhecimento Então todo aquele Que busca O conhecimento Esse que busca A iluminação Que busca A luz Do conhecimento Que lhe permite Questionar o mundo Em que vive Em que vive Os homens comuns Isto é Os prisioneiros O filósofo Então são os libertos Aquele camarada Que se libertou E saiu Daquele mundo De fantasia Daquele mundo Enganoso Daquele mundo Fantasioso Daquele mundo Irreal Que você achava Que era A única forma De ser do mundo E o cara Saiu dali Se libertou Viu a luz E disse Olha O mundo é diferente Vamos sair daí Gente Tem um mundo Todo aqui fora Para a gente Vislumbrar Diferentemente Dessa forma Que nós enxergamos Aí dentro Então O prisioneiro É o ignorante Ignorante No sentido Daquele que não Tem a luz Do saber Não tem a luz Do conhecimento Daquele que precisa Conhecer Certo? A sua aula Continua no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí